Alô, minha nação seguidora do Leão Indomável. FM Z-Lion, essa bate pra baixo. Tá chegando a hora. Contagem regressiva para a grande festa de estreia da nova radiola FM Z-Lion. Tecnologia de alta qualidade. Potência inigualável. É sábado, neste sábado. Agora, dia 14 de setembro, na Arena Miguelito. Atenção, massa regueira. Alô, povão. Vamos conhecer a novíssima radiola que o regueiro merece. O Leão vem com um novo design. Estrutura deslumbrante. Equipamentos novos e de primeira linha. No 14 de setembro, o pau cai da folha na Arena Miguelito. A estreia da nova radiola FM Z-Lion. Apoio do Carmo Eletro. Henrique da Agro Moura. E Nona Oliveira. Vai ser simplesmente imperdível. Então, te vejo lá.